Beleza galera, estamos no ar então. A gente está resolvendo agora problemas de balanço de massa com reação. Na aula passada nós analisamos com muito cuidado um problema com reação. A gente viu a situação de combustão, de um óleo combustível que tem impureza, ele tem alto teor de enxofre. A gente levou isso em conta nos cálculos e na verdade a gente finalizou o problema. A gente conseguiu calcular todas as correntes, a gente conseguiu calcular todas as informações das correntes. Mas o enunciado pede composição. Então, uma vez estando as correntes, de verdade, agora vocês sabem fazer cálculo de composição, de fração. Então, o que eu vou fazer agora é apenas anotar os dados e organizar isso em um formato de tabela. Bem, por que eu estou fazendo isso? Na essência, o problema acabou, mas eu gostaria muito que vocês refizessem o problema e conferissem se os dados estão batendo. Então, por isso eu vou pegar agora e vou organizar aqui e vou colocar em um slide em separado. uma tabela de composições. O que é pedido no enunciado é que na verdade pede a corrente, as composições, em base úmida e base seca. Vocês podem conferir lá. E eu vou colocar, então, aqui o componente. SO2 SO2 O2 N2 H2O E no final eu vou colocar o total. Primeiro eu vou colocar GC. Repara que todos os nossos cálculos foram feitos em base molar. E eu simplesmente vou pegar esses dados dos números que ficaram espalhados ao longo do problema e vou organizar aqui. Então, no problema foi definido 7,12 foi definido, foi calculado, né? 7,12 para esse moço 0,15 para esse cara O2 2,9 N2 A planta no BBB 47,30 E a água 4,80 Repara Repara Que aqui Eu vou calcular o total Está tudo em mol E eu vou calcular em base máscara Vocês sabem transformar uma corrente que está em mol usando a massa molar para a massa E, portanto, vocês conseguem calcular isso sem problemas Estou assumindo que isso é ponto já do passado para a gente Isso aí está no sangue já Então está ok 62,26 E aqui eu vou colocar o Y1 Na corrente GC E eu vou colocar em porcentagem E esse aqui é o resultado E vocês podem conferir depois 0,24 4,66 75,96 E o último 7,71 E para você sempre conferir minha sugestão de coração Soma esse pessoal todo Soma para verificar como é que ele deu E aqui vai dar 100 Nessa situação Ainda bem E depois a corrente G Também estou pegando os dados que estão espalhados no problema 7,12 0,15 2,90 47,30 E não tem água Porque base úmida Base seca A única diferença dos dois E aqui de fato Aqui eu não tenho água Fechou Vou pegar Vou fazer o cálculo também Dá 5,7,4,5 E refaz As pontinhas Do Y De cada um dos componentes Na corrente G E eu estou fazendo em porcentagem E aqui Deu 12,39 0,26 505 E 82,30 E aqui não tem nada Somando esse porco Beleza? Galera, do print É hora do print Tira aí Porque eu vou tirar Do slide Porque a gente vai passar Para o próximo exemplo Então Eu vou ter espaço Para caramba Para fazer esse exercício E na verdade Nem precisava de tanto Mas beleza A gente vai passar Então Para o último exercício Exemplo em sala De processo de combustão E processo de reação química E aqui Eu quero um cuidado maior Porque a gente vai Fazer cálculos Para excesso de ar Foi justamente aquele ponto Eu não lembro se foi na aula passada Ou na anterior Mas quando a gente estava conversando Sobre balanço de massa Eu falei Olha galera Essa daqui é uma definição E a definição Ela fica um pouco estranha Fica Peraí O que significa isso E porcentagem de excesso De ar Ou de oxigênio Deve levar em conta A situação De combustão completa E aí você já fica Pô mas e quando A situação Não tem combustão completa Que é o caso Desse problema Como é que a gente faz E eu falei para vocês O seguinte A gente vai rever a definição E a gente vai olhar Com muito cuidado Chegou a hora De ter cuidado Então Muita calma Nessa hora Vamos dar uma olhada Nesse problema Vou ler com vocês Aqui está sendo dito Que um óleo combustível Vai ser queimado E o gás de combustão Vai ser analisado Pela técnica de orçar Essas aqui são As porcentagens Obtidas Pela técnica de orçar E aqui estão As informações pedidas No problema Beleza Eu gostaria que vocês Lembrassem E me ajudassem Para todo mundo Caminhar junto Na solução do problema Como era feito Mesmo a técnica de orçar Isso foi uma pergunta Pede Interação com a turma Vocês lembram Como é essa Tal de técnica de orçar O gás de chaminé O gás de combustão Pode ser aplicado diretamente Ou Ele tem uma determinada Característica Alguém Você retira a água dele Perfeito Perfeito Olha só Olha só Como Isso daqui Que está escrito Já me deu um indicativo Pô Eu sei que o processo De combustão Existe liberação De um De óleo combustível Existe uma liberação De água Na forma vapor E se o enunciado Está me dizendo Estou usando a técnica De orçar Eu já sei Que eu vou precisar Colocar Esse cara Em base Base seca Ou seja Na hora De propor Um fluxograma Existe um processo De retirada Dessa água Isso está implícito E vocês que tem que Prestar atenção Nesse fato Então ok Beleza Eu acho que foi a Paula Pois é Paula Valeu Exatamente isso Cuidado E vamos lá Eu não tenho informação Sobre O fluxograma Eu não tenho informação Sobre Ainda Todos os detalhes Das correntes Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar E propor Um fluxograma Eu vou pegar E vou Colocar a minha proposta Aqui E eu quero ver Se vocês vão concordar Com ela Bem É óleo combustível Deixa eu ampliar aqui Para ficar legal É óleo combustível Que vai ser alimentado Eu vou chamar De corrente F A um processo De combustão No forno Não importa Mas é um processo De combustão Aonde vai ocorrer O processo De queima Reação química Na aula passada Quando a gente Conversou Sobre O processo De combustão A gente viu Pô Combustão O óleo Não queima Sozinho Não adianta Não adianta Você precisa alimentar O que? Oxigênio E portanto Eu preciso colocar Uma corrente De entrada No forno Ou no processo De combustão E o oxigênio Eu vou usar oxigênio puro Ou eu vou pegar Onde que eu vou pegar Esse oxigênio Do ar Perfeito Do ar Beleza Aqui deixa eu anotar Que eu vou usar o óleo Eu vou chamar Essa corrente aqui De corrente A Beleza Isso daí vai levar Ao gás de combustão Beleza Vai ter a queima Eu vou anotar aqui Eu vou chamar Essa corrente aqui De G C E depois disso A gente vai passar Esse cara Pela técnica De orçar Mas embutido Na técnica De orçar Naturalmente Precisa passar Por um resfriamento Precisa passar Por alguma coisa Porque a análise É feita Em base seca Então Olha só Como eu vou fazer Eu já falei Isso pra vocês Se eu estou montando Um fluxograma De blocos O que eu posso fazer Em um único bloco Eu posso combinar Equipamentos E eu vou fazer Isso aqui Eu vou montar Aqui Um único bloco Cujo objetivo É fazer A análise De orçar Pra esse cara Daqui funcionar Naturalmente O que eu preciso Fazer Eu preciso Colocar esse gás Em base seca Não tem jeito Então Eu vou pegar E vou colocar Aqui Uma corrente De saída Da água Que eu vou chamar De W Ficou claro Pra todo mundo Isso? Ficou sim Ficou? Perfeito E depois disso Eu tenho O gás seco Saindo Perfeito Eu vou chamar Essa corrente Aqui De G Isso daqui É o meu fluxograma Pergunto Se existe Alguma dúvida Tranquilo? Todo mundo? Ficou Beleza Agora eu vou pegar Dados que estão no enunciado E eu pergunto a vocês No enunciado O que que a gente tem? A composição Aonde? Em que corrente? As frações Beleza Em que corrente? Do gás seco No gás seco Certo? Todo mundo conseguiu ver isso? Agora Olha só Só pra direcionar o cérebro Tá? Pros neurônios Irem pro lugar certo A gente sempre teve Os dados Legal Legal Da entrada Pô Isso daí sempre foi assim Tá? Agora repara Que Pô Eu estou Com a Informação Na corrente De saída Se eu fosse montar O problema Na verdade Vamos montar o problema Você precisa escolher Uma base de cálculo Essa base de cálculo Seria em qual corrente F A W Ou G Isabela já jogou ali no chat Cara A minha maior aposta aqui É trabalhar Com a corrente G Reparem É um dos Eu não sei se os outros Problemas foram Tá? Então eu não vou dizer isso não Mas Nessa situação A gente está invertendo Eu vou colocar a base Na saída E vou fazer os cálculos De trás pra frente Beleza? Vamos lá então Bem O que que é dado Nesse problema Né? Eu tenho É dito E isso daqui é uma coisa Que eu quero deixar Claro pra vocês É A forma como O problema É apresentado É Vocês repararam Que aqui em cima Ele está dizendo Ah não Ó Técnica de orçar E eu tenho 13,2 3,6 De oxigênio 0,4 E Eu vi que a Letícia Colocou no chat Caraca Fração volumétrica Quem disse? O enunciado Muito sacanamente Esse cara daqui Foi muito sacana A pessoa que escreveu Esse enunciado Minha opinião sincera Estava com o coração gelado Porque o cara não colocou O que que eu Coloco pra vocês então agora Não colocou a informação Assuma Como fração molar Tá bom? Tá bom Esse cara daqui Então pra mim Vai ser fração molar A técnica de orçar Como a Letícia Colocou É Pode ser Colocada também Como Fração Volumétrica Mas você também pode fazer Como fração Másica Mas Não está No enunciado Tá É Você vai pegar E vai assumir Que É Fração Fração molar Respondendo o que a Letícia Colocou aqui Fração volumétrica É compatível Com fração molar E a resposta é Depende Pro ar CNTP Vai bater Tá Vai bater Mas se eu tiver Dentro de um reator Com pressão Com temperatura Não Não vai bater Não vai bater E aí você precisa Sim fazer os cálculos Da Termodinâmica Da termodinâmica Coisa que vocês vão ver Mais à frente Mas aí vocês precisam Fazer essa compatibilização Usando As variáveis de processo Então ok Eu vou pegar E vou resgatar Aqui do enunciado A informação Das composições Já assumindo Que esse maluco aqui Vai ser É Vai ser em base Vamos lá Então deixa eu anotar Então eu tenho 13,2% De CO2 O enunciado Está dizendo Que eu tenho 3,6% De oxigênio 0,4% De monóxido Vocês podem somar Por favor 3,2% Mais 3,6% Mais 0,4% Isso daí dá 16,84% Deu quanto? 16,84% Tá 16,8% Tá É Espera aí Acho que não Acho que não Eu estava aqui 17,2% Beleza Dá 100% Não Por quê? Por quê? Tem uma fração Dos gases Que compõem o ar Outras impurezas Nesse gás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já tirei a água A água não entra aqui A Letícia matou A charada Está no chat Quem que está faltando aqui? Tem a porcentagem Do nitrogênio A planta A planta Tá Esse cara entra E ele vai sair Certo? Então A gente tem que lembrar O nitrogênio Faz parte da jogada Então Olha só Eu bati o olho aqui E eu já percebi Pô Não deu 100% Poderia ter impureza? Poderia Mas De verdade Seria coração gelado demais Da pessoa que escreveu Esse enunciado Não dizer que o óleo Tem as impurezas Que esse bagulho Ia sair no final Realmente seria um coração Muito gelado Então Eu estou assumindo Que não tem impureza Mas o nitrogênio Faz parte do jogo Então Eu já consigo De cara Pelo somatório Das frações Saber O quanto está faltando O quanto tem Na verdade De nitrogênio Beleza? Vou anotar Então Ó 82,8% Normalmente Eu explico isso É Ao inverso Tá? Eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês Criarem também Uma outra prática Eu normalmente pego E olho o problema Sempre pelo início Então eu venho aqui Pô F Que é uma informação que eu tenho? Que é um óleo Só Então tá bom Depois Ar Aí eu anoto As informações Ar O que eu posso assumir do ar? Vamos lá Fala uma pergunta O que eu posso assumir do ar? Vou anotando 21% de oxênio 79% de nitrogênio Perfeito Ok E aí Eu percebo o seguinte Tem o óleo Tem o ar Aqui Naturalmente Esse nitrogênio Vai ter que sair Certo? Se aqui por cima Só sai água Aqui não tem jeito Eu preciso ter Esse cara Eu preciso ter E isso Me traz Uma característica De solução Que eu gostaria muito Que vocês prestassem atenção É Vocês reparam Que pelo nitrogênio Ser uma planta Que entra O que saiu E se E eu já discuti Isso com vocês Eu coloco como base Essa corrente Eu tenho essa porcentagem Olha o que acabou de acontecer A quantidade de nitrogênio Que tem aqui Necessariamente Tem que ser essa daqui Necessariamente Tem um sim De todo mundo Todo mundo Viu isso? Sim Sim? Isso é o que eu chamo Componente de ligação Eu tenho uma ligação Entre as correntes E eu Vou chamar Esse componente Então De componente de ligação Vou botar em verde Então repara Que eu tenho Uma ligação direta Muitas vezes É desejado Até Não Não que seja desejado Tá? Mas Quando o processo Tem algum inerte É sempre interessante Mirar nele Porque É Ele não causa discórdia Ele não causa Deixa eu parar Com essas gírias De BBB Não É Ele não faz nada Apenas Tá? É Mas eu consigo É Criar Pontos De análise Que valem Em qualquer corrente Então Vai ficar mais simples De fazer os cálculos Então esse cara daqui É o meu componente De ligação Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma informação Não Tá ok Vamos lá Vamos começar a sofrer É Sim Quem que a gente vai colocar De base de cálculo Vou colocar A corrente G Tá? Por quê? Porque eu tenho informação pra caramba dela Então esse é o meu motivo Então vou anotar aqui Diga Você vai considerar a composição do ar como 82,8 de nitrogênio e 17,2 de oxigênio Na corrente A? Não Não Repara São coisas diferentes Tá? Em comparação um com o outro Eu não tenho como dizer que o ar vai ser diferente disso O ar Sempre é 21% A menos que Alguém chegue pra você e fale Não Ar É Enriquecido em oxigênio Tá? Que dá pra fazer isso Você coloca mais Você muda as proporções Mas aqui olha Eu tô pegando o ar ambiente Pum É um processo de combustão É um processo mais sujo Brutos que tem Tá? Eu pego o ar ambiente Pra queimar um combustível Então peguei Tá? E essa proporção Entre eles é sempre verdadeira Sempre Tá? O que nós tivemos De conclusão Na análise Da composição de saída Que Proporcionalmente Esse cara daqui Tem essa Esse valor 82,8 Em relação a esses outros componentes aqui O que eu posso afirmar Como o nitrogênio é um inerte Ele não faz nada É A quantidade Que entrou Tem que ser a quantidade Que sai Isso é o que eu posso afirmar Proporção? Não Eu não posso afirmar isso Sacou? Foi? Aham Obrigada Beleza Base de cálculo Então eu vou colocar aqui G igual Base molar ou base mágica? Foi uma dúvida Base molar Base molar Base molar Base molar 1532,37 Ou 100? 100 100 Vamos facilitar a nossa vida 100 100 Vou pegar e vou colocar aqui Ou 1000 Ou 1 O que vocês preferirem Mas Pô Facilita a tua vida 100 Camol Beleza E aí eu vou pegar Acho melhor botar no próximo slide Porque eu vou voltar A essas reações o tempo todo Então Deixa eu ver quanto espaço eu tenho 3 Então eu vou pegar aqui E vou escrever A tabela Que eu quero montar E eu vou escrever também As reações que estão acontecendo Eu pergunto para vocês Pelo que está no enunciado Deixa eu voltar a ele Essa combustão É completa Ou incompleta Incompleta Por que Por que Por que Por que Por que Por que tem monóxido Tem o CO Aparecendo Olha isso Eu tinha botado no chat Tem CO Então eu sei que Nem todo o oxigênio Consegue Seguir apenas Pelo caminho reativo De produção De dióxido De carbono CO2 Tem uma parcela dele Que É ruim Mas paciência A vida é assim Vai gerar O monóxido Então Eu já Tenho que colocar A reação Do monóxido Também Mas antes disso Vamos fazer a tabelinha Então eu vou colocar aqui Assim Mais uma coisa Vamos lá Para os neurônios Irem para o lugar certo Para um problema De combustão Vale mais a pena A gente Montar um problema Analisando as moléculas Ou analisar Os elementos em si As espécies atômicas Letícia Está pegando fogo De novo Cara Os elementos Os elementos Por que? Repara o seguinte Já estou marcado Eu tenho Carbono aqui Mas eu tenho Nesse cara Nessa molécula também Olha Eu posso fazer Pelos componentes Posso Posso Mas vai te dar Muito mais trabalho Vai te dar Muito mais trabalho Porque O componente Tem a quantidade De Uma parcela De oxigênio Também Que fez parte Da reação E isso Pode trazer Mais dificuldade Nos cálculos Então Quando eu montar A tabela Para esse cara Daqui Eu vou querer Fazer por elementos Então vamos lá Deixa eu anotar Então eu vou colocar Aqui a tabela Dos elementos Os elementos Então Envolvidos Não tem impureza Vai ser O carbono Vai ser O hidrogênio O oxigênio E a planta Beleza Eu vou colocar Aqui Antes as correntes De saída Como a gente vai montar O balanço Ao contrário Eu vou colocar Aqui Antes as correntes Que saem Então eu vou colocar G Em Kmol E vou colocar Na tabela Também O W Em Kmol Depois disso Eu vou colocar O que entra E o que entra A Kmol E F Perfeito Ok E agora eu vou pegar E vou anotar Aqui As reações Eu quero ver Se vocês vão concordar Comigo Eu vou Numerar as reações Para a gente Depois conseguir Identificar De quem a gente Está falando Então eu vou colocar Então eu vou colocar A reação 1 Que vai ser Carbono Mais oxigênio Dando ele O CO2 Tem aí O que eu vou chamar De reação 2 Que vai ser O carbono Mais Meio Do A2 Que vai me dar O monóxido E eu tenho também O hidrocarboneto Que está entrando Então eu tenho também Que levar em conta A reação com O hidrogênio Então eu tenho 4 H Mais O 2 E isso daqui Vai me dar Duas vezes a água Dúvidas até aqui Tranquilo todo mundo? Tranquilo Tranquilo? Perfeito Bem Vamos atacar o problema Eu vou pegar E de cara A gente tem Uma base De cálculo Eu já posso Calcular As quantidades A quantidade Pelo menos De nitrogênio Que tem nessa corrente E eu acredito E eu acredito Que todo mundo Vai concordar Comigo Olhando Para o enunciado Na verdade Não o enunciado Mas o que eu escrevi No slide anterior Que para 100k mol Da corrente G Eu tenho 82,8k mol De nitrogênio Todo mundo concorda Com isso? Sim Sim? E eu pergunto Para vocês Então Na corrente De ar Quanto Quantos K mol Eu tenho De nitrogênio Começando com 82 Terminando com 0,8 82,8 A mesma coisa Certo? Foi o que a gente viu Então eu vou fazer o seguinte Para avançar no problema Eu vou usar o componente De amarração Amarração Ou de ligação Para O ar de combustão Que é aquele cara Que vai entrar no combustor O ar que vai entrar no combustor Eu tenho 79% De 82,8k mol Note que se alguém Não pegou O motivo De ter 82,8k mol Essa é a hora E não tem problema A gente volta E agora Eu vou olhar O quanto eu tenho De oxigênio Na entrada Do sistema De camol E isso vai me dizer Eu vou marcar muito bem Que é uma informação Muito importante Que eu tenho 22,0k mol Diodos Vou botar em verde Isso daqui também É uma informação Que na verdade Eu não usei os cálculos Eu só Usei a lógica Na prova Professor Me indica Como é que tu obteve Essa parada Me ajude A te ajudar A receber o ponto Essa é a regra E aí eu vou fazer O seguinte Eu vou olhar Para a tabela Que a gente vai começar A preencher Essa tabela Aqui A corrente de ar É essa daqui A corrente ar E eu pergunto Para vocês Na corrente de ar Tem carbono? Sim, não Talvez Talvez Não Tem hidrogênio? Não Não Tem oxigênio? Tem Qual a quantidade? Esse aqui É 22 22 22 22 Camol Camol A gente está falando De camol Não é porcentagem 22 22 De glaseado Quantidade De nitrogênio Colocado aqui embaixo Sublinhado no verde 32 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 17 18 18 19 21 10 21 21 23 23 24 24 25 26 28 28 28 29 28 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 33 33 32 Na corrente F? Tem. Também tem. Tem, beleza. Tem oxigênio? Tem oxigênio? Considerando que é um óleo combustível sem impureza. O oxigênio entra pela corrente de ar, né? Perfeito. Então tem? Sim ou não? Acho que vem pela outra corrente. Ele vem pela outra corrente. Então não tem não. Então vou chegar aqui, olha. Isso vai facilitar a vida de vocês em que? Na hora que bater o olho na tabela, você vai ter um sentimento físico mais rápido. Você, pô cara, eu consigo criar componentes de ligação. Eu chamei de quê? É, componentes de ligação, componentes de amarração mais fáceis entre as correntes. O nitrogênio foi um, né? Mas pergunto, na corrente F tem nitrogênio? Não. Não. Beleza. A gente pode fazer esse exercício para todas as outras correntes. Então, vamos fazer logo. Corrente W tem carbono? Corrente W é aquela que sai apenas água. Carbono não sai por ali, então. Sai hidrogênio? Lembrando que a formuleta da água, não sei se vocês lembram, tá? Eu não lembro. É H2O, tá? É H2O. Tem hidrogênio? Sim, tem. Sei o valor? Ainda não. Sai oxigênio? H2O. Sim, H2O. Sai hidrogênio? Não. Corrente G. Sai carbono? Tem de tudo mesmo, Letícia? Aqui você acabou de se apagar. Pois é. Foi rápido demais. Não. Tem hidrogênio na corrente G, considerando que a água é separada no processo? Não. Todo hidrogênio vai embora com aquela água. Por pouco. Então, olha. Esse cara daqui eu sei que eu não tenho. Mas eu tenho uma informação interessante aqui pela tabela. só olhando pela tabela, tá? Se eu consigo ver, né, que o valor de 82,8 de nitrogênio aparece na corrente A, qual é o valor de nitrogênio que tem que aparecer na corrente G? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, posso ir preenchendo a tabela, né? Verdade. 82,8. Todo mundo pegou a ideia? Foi. Beleza, beleza. Reparem o seguinte, só para eu explicar um pouco a forma da didática. Eu estou misturando as técnicas, tá? Eu vou usar balanços máximos por aqui, mas a gente também está olhando para a tabela para poder extrair o máximo do que está saindo dela. Vamos avançar, então, na solução do problema. Eu já tenho esse cara daqui. Eu vou mirar na corrente G. A corrente G me dá informação de CO2, dá informação de monóxido, de oxigênio, né, e o nitrogênio que está saindo ali, mas não exatamente de carbono nem de oxigênio em si, porque isso daí está associado às moléculas. Então, a gente vai precisar usar as reações 1 e 2 para obter esse cara, para conseguir caracterizar ele. Então, vou pegar aqui, olha, e vou anotar aqui em cima a quantidade de carbono que vai ter lá na corrente G. Vamos dar uma olhada. Olha aqui para a reação 1, tá? Vamos resgatar a reação 1. O que acontece aqui? Você pode olhar as relações estequiométricas no mundo ideal em relação de quanto para quanto? 1 para 1, certo? Então, qualquer conversão que eu venha fazer aqui para o mundo industrial vai estar ok. Não tem tanta questão aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Olhando para a primeira reação, eu vou escrever. Eu quero ver se vocês vão concordar. eu tenho 13,2 camol olhando para a reação vinda do CO2 é a quantidade de carbono que tem mais 0,4 porque se eu olho para a quantidade de monóxido e para a quantidade de carbono na reação 2 a relação estequiométrica é de quanto para quanto? 1 para 1, certo? Então, se eu tenho 0,4 camol de monóxido eu tenho uma relação 1 para 1 eu tenho 0,4 de carbono nessa reação que tem que entrar. Então, esse cara veio da reação de monóxido. Vou olhar para a reação 3. A reação 3 tem alguma coisa com carbono? Não tem nada. Então, nem vou considerar esse moço. Beleza? Então, o que eu consigo tirar daqui? Eu acabei de tirar 13,6 camol da espécie atômica C é o necessário para que essa reação ocorra. Beleza? Na verdade, não é nem o para... Na verdade, eu já adiantei. Eu já dei um spoiler fantástico. É, já dei um spoiler. É o que tem na corrente G. É o que tem na corrente G. Poxa, Fernando. Depois vocês vão ver. Se não pegou o spoiler ainda, vai pegar. Mas isso daqui é o que eu tenho nessa corrente G em carbono. Eu quero saber... Bota a mão no coração, fecha os olhos, tá? Com muita sinceridade. Todo mundo pegou o procedimento que eu apliquei? Foi? Você olhou a outra corrente e viu de onde tinha vindo para você poder deduzir isso, certo? Eu peguei e fiz o seguinte. Vamos lá. Qual é a minha base? Sem camol. Sem camol. Vocês podem me responder de CO2. Quanto camol de CO2 eu tenho? 13,2 camol. Perfeito. Eu vou anotar para deixar então bem claro. E eu vou anotar em vermelho. Então isso daqui de acordo com essa base. Eu tenho 13,2 camol. De acordo com essa base... Aliás, eu não vou botar DO2 ainda não. Deixa quieto. Depois a gente conversa sobre ele. Que agora eu estou olhando só para o carbono. E eu tenho 0,4 camol de CO2. Certo? E o que isso daqui me fornece então? Quando eu olho isso daqui na verdade deixa eu deixar mais claro. É. O que a gente está usando estoicometria industrial. Tá? É isso que está no reator lá, né? No processo. E aí eu venho para cá agora. Para essa reação. Para essa reação aqui no industrial no mundo industrial o quanto eu tenho desse moço aqui? 13,2. 13,2. Você concorda comigo que para ter 13,2 aqui necessariamente 13,2 camol eu tenho que ter 13,2 aqui também? Sim. Porque é um pra um. Porque a relação é um pra um. E esse é o motivo com o qual eu anotei aqui. Aham. Professor, professor você poderia colocar de uma maneira diferente? Claro. Claro. Eu posso chegar e fazer o seguinte. Como eu fiz nas aulas passadas. Vamos falar sobre o mundo ideal. Um camol de C está para um camol de CO2 isso aqui representa o que? O mundo ideal. O mundo da não da fantasia o mundo da estequiometria ideal. A gente fez isso ideal multiplicado por o mundo real. 13,2 camol de CO2 que é o que eu tenho na informação lá do problema. aqui todo mundo conseguiu visualizar então eu estou seguindo a mesma metodologia. Esse é um industrial. Sim. Isso daqui vai dar quanto? 13,2 camol de carbono. 13,2 camol de carbono. Ou seja isso que eu coloquei aqui. Beleza? dúvidas? Não. Pode seguir. Todo mundo pegou. Beleza. Repare que eu segui o mesmo procedimento aqui e isso me deu 3,6 camol de carbono. Beleza. Eu vou pegar e deixa 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 eu ia apagar esse negócio aqui então fica como nota aí para vocês lembrarem. Eu anotei aqui se quiser apagar. Não, não, não. Mas aí a turma toda deixa aí deixa aí tem espaço tem espaço aqui. Ok. Agora a gente vai pegar na verdade a gente pode pegar e logo anotar né? Então de carbono eu tenho 13,6 para completar a minha coluna em G está faltando O2. Então vamos lá vamos pegar esse O2 aí. Então agora vamos olhar a quantidade de O2. Lembra que eu sempre estou olhando para a corrente G, tá? Deixa eu botar mais explícito. Em G em G vamos olhar para a reação 1. Na reação 1 se eu tenho 13,2 Kmol de CO2 quanto de oxigênio eu vou ter? Então para 1 1 para 1 quanto eu tenho? 3 13,2 vou anotar Pessoal não tem problema nenhum se você quiser eu só estou pulando etapas mostrando de uma maneira diferente que eu já mostrei no passado tá? Se você quiser fazer esses cálculos não tem problema algum até recomendo no início que vocês vejam eu só estou colocando de uma maneira diferente do que eu já mostrei no passado então aqui eu tenho 13,2 Kmol isso daqui então veio de da reação 1 tá? Eu vou colocar assim agora mas é vamos olhar para a reação 2 se eu tenho 0,4 Kmol de monóxido quanto eu vou ter de oxigênio? 0,5 metade eu tenho a metade tá? porque o coeficiente estequiométrico no mundo ideal no mundo estequiométrico é meio então eu vou pegar e vou anotar isso pessoa de onde você tirou eu fiz o procedimento que está ali em cima meio 0,4 Kmol vou olhar para a reação 3 tem oxigênio na reação 3? tem essa reação é eu vou precisar contabilizar? sim ou não? é não o H2 não está na última corrente o hidrogênio quer dizer beleza meu coração se elevou essa resposta foi ótima galera a água foi retirada lembra? antes de chegar a corrente C perdão a corrente G a água foi retirada então para o cálculo do que está acontecendo na corrente G eu não tenho como contabilizar isso eu não posso contabilizar esse cara daqui não dá é simples não faz parte da jogada e eu quero saber se todo mundo pegou essa linha de raciocínio foi? ok ok? beleza então não tenho que colocar aqui na reação 3 mas tem alguma coisa que eu tenho que colocar mais? não vamos voltar para o enunciado considerando uma base de 100 quilomol em G quanto de oxigênio naturalmente eu tenho na corrente oxigênio livre 3,6 camol e aí sim eu tenho que pensar pô antes na verdade os dois primeiros cálculos eu estava calculando o quanto de oxigênio está embutido dentro desse CO2 e desse monóxido eu estou olhando para os elementos para as espécies não para as espécies para os elementos químicos para os elementos atômicos então não tem jeito eu tenho que considerar esse moço mas aqui eu tenho 3,6 camol de O2 livre feliz e contente então eu vou pegar e vou anotar aqui mais 3,6 camol e esse cara está vindo da análise de orçar perfeito e ainda vou fazer uma anotação aqui porque foi verbal mas o O2 da reação 3 é sai em W ele não é contabilizado e isso a gente tem que tomar cuidado ok vou colocar aqui então esse cara tem espaço? só tem fiz a soma muito difícil deu 17 0,0 camol e eu posso chegar anotar logo na tabela vai ficar mais fácil ainda mas eu vou resgatar um pouquinho de balanço de massa está faltando aqui entra igual que sai então eu vou pegar aqui e vou olhar o que está acontecendo na corrente A usando o balanço vocês vão ver que na tabela ia sair fácil também o que entra é igual o que sai então eu sei que entra oxigênio apenas na reação de O2 é perdão na corrente de O2 e vai sair em G e sai em W e aí com isso eu tenho a quantidade total de oxigênio na corrente G 17 Kmol a gente calculou ali em cima ali em cima em algum lugar aqui já o quanto eu tenho é 22 Kmol na corrente A e portanto eu sei que W O2 vai dar 22 menos 17 e isso vai dar 5 Kmol de O2 e eu vou para a tabela vamos botar esses números lá então eu sei que aqui eu tenho 17 eu sei que eu tenho 5,0 aqui opa olha que interessante se eu tenho 5 nessa corrente aqui na corrente W o que eu consigo calcular para avançar o meu problema naturalmente eu consigo pegar e calcular pela reação 3 agora a quantidade de hidrogênio presente no na planta no total aqui todo mundo consegue visualizar isso olhando para essa coluna aqui está faltando esse maluco aqui vou usar a reação 3 para conseguir obter esse valor vamos lá vamos usar então vou chegar aqui estou sem espaço mais um vou anotar então vamos pegar repara que eu vou fazer o mesmo procedimento do que a gente vem fazendo desde o início eu vou fazer a quantidade de hidrogênio lógico aqui eu estou olhando para a corrente W e cara é a mesma proposta 4 camol estequiométrico de hidrogênio dividido por 1 1 camol de oxigênio mundo ideal multiplicado pela proporção pela quantidade industrial então vou seguir o mesmo princípio como vai dar 4 por 1 eu já vou colocar aqui 4 vezes 5 camol isso daqui veio de onde? da estequometria estequometria sim puxando da reação 3 o que vai me dar 20 perfeito vou pegar e vou anotar isso então aqui na tabela a gente acabou de calcular que eu tenho 20 aqui e aí eu pergunto a vocês pelo que está apresentado na tabela posso fazer balanço de massa não tem problema mas não sei se vocês repararam mas a gente acabou de identificar a vida e a morte do que acontece na corrente F porque se eu olhar para a quantidade de carbono eu só tenho aqui e aqui é o que sai então o que entra tem que ser o que sai a água não entra não sai em G ela sai aqui por cima então na verdade a água não o hidrogênio perdão eu consigo colocar aqui então a gente acabou de definir as condições industriais na estequometria industrial para carbono e para hidrogênio então vou pegar e vou anotar 13,6 e 20 e a gente conseguiu pegar aqui e montar a estrutura completa da tabela montagem da tabela algum ponto que tenha ficado para trás foi foi ok vamos para famigerada definição de porcentagem de excesso vamos relembrar eu vou pegar aqui e vou anotar então vamos calcular letra A eu vou calcular agora a porcentagem de excesso de ar o que a gente tinha escrito estava escrito lá é o excesso de ar dividido pelo que a gente chama de ar teórico isso aqui multiplicado por 100% a gente pode fazer todo o cálculo pelo oxigênio porque a proporção nitrogênio e oxigênio se mantém no ar e tal então a gente consegue fazer isso que bom porque a gente calculou as coisas para o oxigênio então isso daqui é a mesma coisa que usar o excesso de O2 dividido pelo O2 teórico multiplicado por 100% é que zero vou lá para cima 100% ok porém vou anotar para vocês lembrarem pela definição e aqui é o pulo do gato pulo do gato que expressão vovó né pelo excesso de ar vocês usam pulo do gato essa expressão às vezes ainda que bom vou sentir melhor é calculado e aqui é o pulo do gato é como se a combustão fosse completa vou marcar como ser vou marcar de verde como ser o maluco está falando o seguinte olha a definição é um mundo imaginário tá é se é a reação pudesse ser aplicada apenas para a produção de dióxido de carbono CO2 lá mano tá mano do céu internacionalizando brother of heaven cara não é assim não é não é então a gente tem que pensar com muito cuidado essa definição eu vou colocar isso aqui em outras palavras e usando os números que nós obtivemos no problema opa faltou o R outras palavras do excesso que nós calculamos 3,5 aliás é o excesso né o que saiu pela corrente G Kmol O2 livre isso daqui olhando lá para a análise o que que acontece é como se eu pegasse esses 3,6 e jogasse para a combustão completa mas não é verdade porque uma parcela dele tem que ser consumida é pelo pela reação 2 tá exatamente o que a Letícia colocou a definição coloca como se a combustão fosse completa tá é como se eu pudesse usar esse 3,6 para reagir e fazer a combustão completa mas eu não posso porque existe a reação 2 existe a reação 2 então olha só o que que eu vou fazer para conseguir chegar a essa definição deixa eu terminar de escrever aqui é desses 3,6 apenas uma parte dele que consegue ser colocada para reação 1 uma parte dele cara tem que ir para a reação 2 porque a reação 2 eu não vou conseguir jogar fora ela existe então parte desse cara daqui essa quantidade de mãos seria usado para a combustão completa então eu vou fazer o seguinte como é o excesso bem o excesso é aquilo que apareceu lá naquela análise mas disso daqui que apareceu de oxigênio na análise é eu vou olhar apenas o que consegue ser aplicado para a reação 1 a reação de CO2 todo mundo entendeu essa frase eu vou repetir eu vou utilizar apenas para calcular o excesso aquilo que eu consigo colocar para a reação 1 então tem que fazer o seguinte aqui vou anotar completo e depois eu explico menos isso daqui é o que eu tenho que levar em conta que desses 3,6 para esse processo tem uma parcela que iria mesmo para a reação 2 não tem jeito eu não consigo jogar ela fora ela faz parte da vida do reator mas para o cálculo do excesso eu vou olhar apenas o que consegue ir para combustão completa essa que é a ideia da definição é isso daqui olha que eu coloquei é calculado como se a combustão fosse completa então eu só posso usar o que efetivamente desse oxigênio livre o que efetivamente iria para a reação 1 então eu estou retirando a parcela que iria para a reação 2 sim não talvez sim o que eu acho vale a pena refazer o problema vale a pena pegar mais exemplos na lista de exercício para se ambientar mais com essas definições porque eu considero que esse ponto às vezes traz algumas complicações mas seguindo essa metodologia essa linha de raciocínio é isso é isso mesmo então repara que isso daqui é o que eu consigo efetivamente colocar lá para excesso é o que pode ser aplicado para a reação 1 e o que é o teórico o teórico pode ser o teórico dá espaço aqui eu vou escrever em cima vai ser o quanto foi alimentado menos o quanto é o quanto sobra para ser aplicado na reação de combustão completa então eu tenho 22 camol o quanto foi alimentado menos a parcela do livre do que sobra é o equipamento que não deu conta de reagir isso tudo ou seja o teórico significa o quanto efetivamente o reator consegue dar conta é isso e como ele não consegue dar conta de tudo que entrou dos 22 camol eu estou tirando aquilo que sobra avaliando o que vai para a combustão completa então isso daqui é igual a 18,6 camol e esse cara daqui tem um significado físico se eu pegasse e usasse esse cara daqui 18,6 camol seria necessário para que todo todo o processo atingisse apenas combustão completa não sobra nada todo mundo consegue visualizar o que eu acabei de colocar vamos lá vou voltar 22 camol o que acontece eu estou lá colocando dentro do reator mas sobra sobra o quanto sobra para a reação completa 3,4 camol então 22 menos 3,4 qual o significado físico disso poxa eu estou retirando a parcela do que eventualmente sobraria então esse 18,6 camol representa cara a medida exata para conseguir atingir combustão completa na alimentação desse reator beleza essa é a definição do que seria o oxigênio teórico e a porcentagem de excesso de ar ou de oxigênio é igual então ao excesso dividido pelo teórico isso daqui vai dar 18,3 por cento beleza foi nível de pânico pronto foi foi beleza eu vou pegar aqui repara que o que é pedido no enunciado a gente matou a letra A mas a letra B está pedindo razões máscicas então eu vou fazer aqui umas conversões e eu já vou fazer de uma maneira mais imediata porque enfim vocês sabem fazer esse tipo de conversão de molar para máscico só para eu conseguir fazer o cálculo dessas razões aqui tá bom então eu vou fazer mais uma tabela e eu vou fazer mais só colocando os números porque vocês sabem fazer isso esse tipo de conversão então aqui eu tenho e aí depois vocês fazem sozinhos os cálculos e confere se está tudo certo eu vou calcular corrente G eu já vou calcular em quilo só para deixar claro que eu estou usando os dados que eu peguei na tabela periódica e um metro G e um metro G tá bom e aí vamos colocar os valores esse cara deu 1,63 não tem hidrogênio deu 5,4,4 e um monte desse moço na corrente W aqui eu não tenho carbono tenho hidrogênio zero não tenho hidrogênio será que tem espaço tomara vou apertar aqui não tenho não tenho 704 2,3 3,5 1,63 20 tá aqui então depois vocês conferem essas contas aqui tá porque eu não lembro se eu acertei e aí eu vou pegar e vou colocar nesse cantinho aqui letra B letra B a pergunta são as razões de vazão né então eu só preciso pegar e calcular mesmo de acordo com os componentes que tem na corrente A eu tenho esse cara e esse cara na corrente F eu tenho esses dois aqui então esse cara vai ser 704 mais 2,3 3,5 dividido por 1,63 mais 20 isso daqui deu 16,6 lembrando que como está no item lá a gente está trabalhando em base mágica aqui tá eu tenho também é pedido gc dividido por f e eu vou pegar e vou botar os números tá gc no fundo gc representa o que gc é o gás de combustão ainda úmido foi isso que a gente colocou então vai ser a corrente g mais a corrente w de acordo com o balanço de massa eu acho que fica claro pra vocês e isso daqui eu fiz os cálculos aqui e deu 17,6 o valor e por fim é pedido as composições também tá é máscicas e eu não sei se era máscico que estava lá mas eu vou fazer o cálculo de máscico e pelo que eu lembro era a porcentagem na alimentação tá então na verdade é bem tranquilo é pegar os dados que estão colocados aqui então eu vou pegar e vou botar aqui é na letra c y c é igual 1,6 dividido pela soma dos dois carinhos que tem lá 1,2,3 é 1,8,3 vezes 100% isso daqui me deu 89% bastante carbono para queimar e o hidrogênio 20 dividido por 1,8,3 vezes 100 e isso me deu 11% eu acho que você poderia ter tirado pelo somatório 89% é 100 menos 89% fique à vontade mas eu fiz os cálculos aqui para dar e esses aqui são os valores obtidos e a gente fechou o problema poderia simular o coração de pedra da pessoa que escreveu esse enunciado poderia ter dito e eu digo para vocês o seguinte de verdade não colocou no enunciado faz o mais conveniente eu acabei de fazer o cálculo todo masco eu vou botar masco não estou nem aí se não tiver no enunciado porque se tiver aí o professor que normalmente corrige as provas que é esse que você fala no momento ele vai se encontrar tá está escrito no enunciado é dado tá e galera isso fecha o assunto de balanço material com reação química na próxima aula a gente vai entrar no último tópico da da disciplina que a gente vai falar sobre processos de purga e processos de reciclo aplicando a a um caso na verdade alguns casos tá a gente vai entender a ideia do porquê de ter o reciclo eu já expliquei até antes e o porquê de ter uma purga e o que é purga eu acho que eu não cheguei a falar mas eu vou mostrar pra vocês e com isso eu encerro essa aula eu pergunto se tem alguma dúvida